Sanção de um projeto que leva o nome Henri Borel, é um fato lamentável que marcou a todos nós no Brasil, a violência contra uma criança. Então, o projeto foi feito com o espírito de punir, obviamente, mas também desestimular ações dessa natureza. E nós temos aqui parlamentares, autoras e relatoras desse projeto e também todas ajudaram na tramitação do mesmo. Ganha a sociedade e um projeto que nos marca a todos, que a gente espera que nada mais semelhante aconteça. Então, vou passar a palavra primeiro para a Alessio Silva. Presidente, desde que eu ingressei ao meu cargo, meu primeiro cargo público na vida, junto à Câmara Federal, eu via muita discussão a respeito do combate à violência doméstica, mas tendo como foco principal a mulher. E eu não via essa mesma ênfase com referência a outros entes familiares, muitas vezes vulneráveis, e que muitas vezes não conseguiam nem sequer pedir para o socorro, que é o caso das crianças e dos adolescentes. E, desde então, eu vim trabalhando uma série de textos, de projetos, relatorias, mas, infelizmente, a gente não conseguia levar tudo isso adiante. E teve que acontecer um fato lastimável, como esse do Henry, para daí, então, o Congresso se sensibilizar e apoiar essa causa. E construir o texto, o texto principal, para mim, não foi tão difícil assim, porque eu eu peguei o texto da Lei Maria da Penha e o adaptei, adaptei para que fosse usado essa mesma base legal para a proteção das crianças e dos adolescentes. Ainda acrescentamos outras previsões, como transformar esse crime de homicídio em um crime hediondo. Punir também aquele que, por dever legal, teria a obrigação de denunciar essas agressões, essa violência e não fazem. estimular as denúncias por parte de parentes, de vizinhos. Nós sabemos que o que acontece no interior de uma casa é bem difícil levar para uma denúncia, mas estimulamos, sim, que as pessoas comuns o façam. Então, Excelência, para que casos como a da nossa querida Isabela Nardone, de 2008, Bernardo, de 2014, Juan Maicon, de 2019, e o nosso Henry Borel, não voltem a acontecer, é que nós estamos hoje trazendo esse texto de lei para o senhor. Estamos muito satisfeitas que a sanção está sendo integral. Isso aí demonstra que o seu governo está muito sensível e atento a essas causas. Essas causas para proteger as nossas crianças, que, enfim, é o futuro do Brasil. Então, presidente, muito obrigada em nome dessas crianças do Brasil, que, a partir de hoje, vão ter à sua disposição um elemento em lei a mais para protegê-las e tornar muito mais drástica e difícil a vida de quem quiser tirar a vida de uma criança. Obrigada. Obrigado, Alê. Carla Zambeira. Muitas mães que choraram a perda dos seus filhos, pais que choraram a perda dos seus filhos, estão agora olhando para essa sessão, presidente, e agradecendo ao senhor. Porque, infelizmente, todas as crianças citadas pela Alê e outras mais, infelizmente não terão o tempo de prisão que essa lei agora vai permitir. Mas, daqui em diante, a gente vai conseguir fazer justiça, talvez um pouco mais do que tem se feito antigamente no Brasil. A lei Henri Borel, de 2021, com a autoria minha, da Alê, apresentou. Eu entrei como autora junto com ela. Te agradeço o convite, Alê. A Jaqueline tentou trazer outras questões da lei que foram muito importantes. E a nossa relatora, que conseguiu organizar todas essas ideias. Mas também gostaria de lembrar do nome do Hélio Lopes, que também foi autor de uma lei Henri Borel. Eu acho que foi a primeira, inclusive. Mas, por algum motivo, o projeto dele acabou não sendo pensado. Mas não poderia deixar de agradecer aqui também o trabalho do Hélio. Há um outro projeto também, presidente. É um projeto de lei 3492 de 2019, anterior a esse, que chama Juan Michael, por conta do crime também violento que aconteceu com o Juan Michael, que gostaria de lembrar aqui. Já foi aprovado no CCJ, e está guardando andamento na Câmara. E que aumenta mais ainda a penalidade. Aumenta para até 50 anos casos de assassinatos de crianças. E, no mínimo, 40. A gente, claro, conseguiu aqui elevar de 12 a 30 anos o tempo de prisão para os assassinos de crianças menores de 14 anos. Mas acho que ainda dá para andar um pouco mais. E saber, presidente, que a gente tem o senhor para poder deixar o nosso país melhor, essa lealdade que a gente tem com o senhor, ela vem do fundo do coração de verdade. Porque saber que o senhor está com esse compromisso de poder realizar o que o senhor falou em campanha, pensando não na próxima eleição, mas nas próximas gerações, isso nos dá muita alegria. Muita alegria e muita confiança de que nós estamos no caminho certo e estamos apoiando a pessoa certa. Não podemos mais permitir que as mãos que afagam são as mesmas que matam, como aquela cena do elevador, do Henrique subindo no colo da mãe para dar a sua acariciando as costas e horas após cometendo aquele crime bárbaro. Porque nós sabemos, sim, a imprensa que está nos acompanhando, a comunidade que está nos acompanhando, que este texto que será sancionado hoje vai, sim, proteger a vida de muitas crianças. Porque, repito, é inconcebível que o espaço físico, que deveria ser o espaço de proteção, muitas vezes é o espaço da violência. Em especial, presidente, esta sanção, nesta data, tem um simbolismo. Nós estamos no mês de maio, maio laranja, o maio em que temos a luta para defender as nossas crianças da violência, exploração sexual, e de qualquer tipo de violência, inconcebível sabermos que temos bebês que sofrem essas barbáries, porque eles não têm como se proteger e nem as nossas crianças. Então, muito obrigada, senhor presidente, e a toda a sua equipe por a sanção deste texto hoje. Alguma parlamentar faz a palavra? Eu queria, sim, porque eu acho importantíssimo, presidente. Quero, quero. Por que esse encontro, presidente? Levantou a bola, presidente. Levantou, vou cortar. É uma pergunta que não deve fazer para a mulher. Levantou a bola, eu vou cortar. Mas, presidente, eu queria primeiro agradecer muito esses pequenos, grandes encontros que nós temos feito com a bancada feminina. E eu queria justamente falar disso. Dizer que a gente precisa dar luz e destacar em cada projeto o que de verdade a gente está fazendo. E essa é uma oportunidade que a gente imagina a sua agenda, seus compromissos, é parar para mostrar ao Brasil que não está sendo sancionado um projeto que vai aumentar a pena de violência contra a criança ou contra a mulher, mas é o que está se rompendo, o que está sendo rompido. O que está sendo rompido é dar luz a isso. E daí a importância de tu não veto. Esse projeto aumenta a pena? Aumenta. Mas ele, presidente, ele dá competência específica ao conselho tutelar. E essa é a virtude. É aqui o diferencial. O conselho tutelar que precisa estar melhor preparado, que passa a ter responsabilidade de encaminhar para o juizado, ele passa a ter competência estratégica. O que esse projeto traz, presidente? Ele traz um rompimento em questões que muita gente viu por anos ser discutida e por base nessa discussão não se fez nada. Como foi o caso da violência doméstica contra as mulheres, quando o senhor, presidente, sancionou uma lei autorizando o delegado tirar o agressor de casa, porque até que vai e volte. Foi aqui, o senhor sancionou isso. E este mesmo fato está rompendo agora com as crianças, mostrando que o seu governo, o nosso governo, é um governo com tolerância zero na dignidade da pessoa humana. Mas só lembrar uma coisinha, minha fala é rápida. O dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Isso foi fruto de um assassinato bárbaro no Espírito Santo em 18 de maio de 73, em que a menina de oito anos, Araceli Crespo, ela foi estuprada, morta e desfigurada por três pessoas da alta sociedade capixaba, três rapazes da alta sociedade. E por ser um crime hediondo, até hoje está impune. Então, a Araceli, ela representa isso daí. Por isso que o dia 18 de maio é uma homenagem à Araceli Crespo. E isso, infelizmente, aconteceu no meu estado, deixou uma mácula e nunca mais nenhuma menina nasceu e foi colocada esse nome no estado do Espírito Santo, Araceli, por conta disso. Fala em Araceli, todos lembram desse crime que foi bárbaro. Só isso. Muito obrigada. Para finalizar, quero lhe agradecer, presidente. É a primeira vez que um presidente abre as portas do Palácio para as autoras e relatoras de projetos de lei da Câmara, que dão a fala a todas elas aqui. Então, quero agradecer a oportunidade de cada uma delas contar um pouco do que significou o projeto e dar um dado que é real, presidente. Hoje, nós sancionamos a 70ª lei voltada à mulher na sua gestão como presidente da República. Então, lhe agradecemos. E essa generosidade de parar um pouquinho para dar visibilidade naquilo que as mulheres estão fazendo, comprometem seu governo cada vez mais conosco e nós contigo, porque as palavras saem, mas o seu exemplo arrasta, presidente. Então, é só isso que eu gostaria de lhe agradecer. Muito obrigada.